Opa galera, aqui no Anoplay, sejam bem-vindos a mais um episódio de Ark Survival com Mods No episódio passado, quem não viu, veja, eu do meio moza, moza-sauro e mais um tubarão lindo, maravilhoso E hoje galera, eu quero estar explorando um pouquinho o mapa, olha que coisa bonita isso aqui Olha isso galera, bora explorar um pouquinho o mapa? Então galera, vamos lá, deixar meta de 400 likes e partiu pro episódio Olha que belizura galera, que que é isso? Deixa eu dar uma olhada aqui, meu piteiro ele tá bem lento, eu tô dando uma examinada nos locais Olha o mapa, o mapa que a gente tá bem naquele lugarzinho que eu até ficava pensando assim O que que é aquele negócio? É tudo água Se você cair aqui galera, morre, já era, morreu Eu não sei se nada, mas eu acho que nada não, deve cair e morrer Não faço a mínima ideia, esqueci me lembrando Avatar hein Avatar que tem esses negócios de ilhas flutuantes Olha que lindo Esse lugar é bonito, mas pra construir uma casa eu não aventuraria construir casa aqui não Acho que já tem gente aqui, tem um dos... já tem gente aqui, certeza Acho que é lá em cima, se não me engano que ele fez a casa Não lembro quem que fez aqui, se foi o Pedrão ou foi outra pessoa Mas eu sei que alguém fez casa aqui Eu tava olhando ali porque eu vim pra cá pensando mais... Que tal? Olha só onde eu achei... Como eu queria domar a vossa senhoria, mas como é que eu vou domar você? E eu também sou com spyglass, yeah Vamos ver aqui, cento e pouco Tu é muito ruim, tu é fraquinho Se fosse 1500 eu ia babar com vontade Aqui galera, olha só o tamanho do mapa Olha aí, pra vocês darem uma olhada Tem muitos lugares que tem algumas montanhas assim de umas pedras rochosas né E pra onde a gente mora fica pra aquele rumo ali Agora eles, com essa nova atualização do mapa Tem airdrop, antes não estava tendo airdrop E tem muita coisa boa nos airdrops Eu fui ali, naquele local onde tem neve Porque eu tava precisando... Nem lembro o que era que eu queria fazer na neve Eu sei que eu tava precisando ir pra neve Acho que eu tava querendo óleo Só que eu não encontrei nenhum lugar ali de óleo por enquanto Aí eu dei uma analisada Fui andando aqui e achei da hora demais esse mapa Essa parte aqui, muito bonita Vou tentar subir aqui, no máximo dela Pra mostrar pra vocês Olha essa cachoeira Que demais Olha aí Eita Olha que lindo Que lugar bonito Olha que massa Tem um T-Rex ali embaixo Tem vários dinossauros aqui Eu não sei se dá pra ver direito Porque... Não sei se são dinossauros Não, são plantas Pedras E tem um dinossaurinho ali Oh Esse lugar é bonito Bem bonito mesmo Bom, bora ali Naquela parte Tem... O que é esse aqui em cima? Nossa Ou tem... Legal Aqui tem cristal Mas tem um outro lugar que tem cristal E também tem ferro lá perto da gente Aqui tem bastante, hein? Tem bastante cristal e bastante ferro Aqui pra esse rumo Tem um lugar muito bonito Eu vou estar indo pra lá E vou fazer um corte Agora a gente vê Cheguei Essa área aqui Eu achei ela muito bonita Olha um Terror Bird Terror Bird És tu, Brutus Tá doidinho pra me matar, né? Basar daqui Senão eu acabo morrendo É... A minha estamina até que tá alta ainda Eu achei legal essa área aqui Deixa eu ver Não foi por aqui Foi mais pra cá Se não me engano Ah, galera Eu não achei aqui o local que é bonito Mas tem um localzinho que é bonito Ó Aqui tem gente Aqui já tem gente Nossa Que legal Eu vou ser bem sincera, hein? O local onde eu escolhi Não é tão plano quanto aqui, não Ó o tanto que esse lugar é plano Nossa, eu amei Eu amei Hum Que lugar bonito Gente Que que é aquilo ali? Que que é aquilo? Mais uma cachoeira Uma queda d'água Perigosíssima Uau Bom, eu vou lá pra casa Lá tem um outro lugar Que eu também quero mostrar pra vocês Diferente Que medo Ah Que medo, gente Saí daqui Senão Da zebra Pior lugar Pior lugar de se ficar Olha só Tem um rio aqui Que lindo Tem muita coisa bonita Pra vocês verem onde é que eu estou Eu tô Lá na esquerda Tá vendo ali? Engraçado Ali tá marcando como se eu tivesse saído aqui do mapa Não, gente Não saí do mapa não Olha que bonito Esse lugar é lindo Uau Ah, aqui eu lembro que parece que o Pedrão tava fazendo aqui Aí, ó Aqui tá a casa do Pedrão Eu lembro disso E tinha um portal por aqui também, eu acho Não, não Aqui não tinha portal Tem alguns portais espalhados no mapa Não sei se eles tiraram Mas pelo menos tinha vários portais Pra facilitar a gente a locomoção É fácil saber onde tá a minha casa Tá vendo aquela coisa que parece que tem os chifres? Então Eu moro ali pertinho, galera Vocês vão ver com velocidade eu aparecendo mais perto daquilo lá Hahaha Cheguei Cheguei Olha que coisa Esquisita É cara do mal Eu não vou entrar naquele olho Mas Aqui dentro, galera Tem ferro Obsidian Tem cristal Eu achei bacana Por conta disso Tem pouco Bem pouco mesmo Mas Já dá pro gasto Pra mim Já ajudou Aqui dentro Deixa eu ver se tem Eu peguei Não spawnou ainda? Vixe Demora pra caramba Spawnar, hein Nossa Eu peguei faz tempo Peguei aqui Aqui tem um pouquinho mais de obsidian Eu vou aproveitar e pegar também Uai, se não spawnar é ruim, hein Deixa eu pegar aqui Sem tanto de obsidian Tô com uma picareta muito boa Aí Obsidian E stone Aqui em cima Também tem, galera Lá em cima Antes de ir pra cima Olha isso aqui Aqui embaixo Eu não sei se tem Ah, aqui também tem, ó Uau Tem bastante aqui Deixa eu pegar Aproveitar e pegar Porque eu tô precisando Yes Vou pegar isso aqui Metal Cristal Cristal Eu não tô precisando Tanto que eu peguei Mas vou pegar também Aqui Obsidian Cristal Não sei se o piteiro aguenta Deixa eu ver se ele aguenta Aguenta mais um pouquinho Tinha que ter vindo aqui com Com outro O Argentavis Eu não vou colocar mais Mas eu vou vir aqui em cima Pra vocês verem O que tem aqui em cima Olha onde ficam os olhos dele E aqui em cima Tem um local cheio de Metal Eu poderia até pegar Um dinossauro E deixar aqui Pra sempre que eu precisar de metal Eu venho aqui e pego Mas não é tão Tão bom assim Porque Tem pouco Se tivesse mais igual Naquelas montanhas Que tinha lá no outro mapa De vulcão Aí sim compensaria Deixar ali pra pegar Muito metal Eu só um pouquinho Que eu fiquei ali Já peguei bastante Tô com 348 metais Então aqui Toda vez que eu vier pra cá É muito fácil Eu não preciso ficar Indo pra um lado Pro outro Indo lá no vulcão Que tem aqui Que dizem que lá tem muito ferro Do vulcão Lá pra lá Então pra mim Está super de boa Super tranquilo Deixa eu achar aqui Onde estão os meus barquinhos Estão pra cá Achei Cheguei Olha só Argentavis Ela botou um ovo Argentavis Ovuda Bota um Bota um Bota outro Bota geral Olha que bug Gente Que coisa engraçada Essa parede está bugada Tem uma outra parede Também no outro barco Está bugado Que engraçado Deixar aqui Ferro Bastante ferro Eu já tinha deixado Muitos Eu queria fazer Aquela outra Fornalha Só que pra mim Fazer ela Seria legal Se eu tivesse Já com construção Então Eu vou investir Pra fazer A minha construção Mas Eu não vou ficar Mostrando assim Detalhadamente Igual eu fiz Naquele outro castelo Apesar de que eu não mostrei Muito detalhado No outro castelo Vocês vão ver Um pouquinho a evolução Eu vou tentar Construir E vocês Vão ver Galera Olha a vantagem De ter bastante Oxigênio Tem 1100 de oxigênio Eu posso ficar aqui Debaixo da água Por muito tempo Eu estou aqui Já faz um tempinho Já Com tubarão E Eu estou pegando óleo Porque com óleo Eu posso 259 óleo Óleo eu faço muita coisa Não achei bastante óleo Aqui ainda não Gente Está difícil encontrar óleo Aqui debaixo da água Mas eu vou subir aqui Só pra respirar Pra não ter problemas Alguns Pra vocês terem uma noção De onde é que eu estou É muito massa Muito massa mesmo Eu quero andar Com o mosasauro Olha isso Olha isso gente Olha que da hora Ai que demais Eu estou muito feliz Com isso Muito feliz Agora a gente vai evoluir Bastante aqui No arco Nossa que legal Olha a coral aqui Uau Tá muito bonito Aqui debaixo E aqui Será que tem Algum óleo Acho que vai ser Muito mais difícil Eu não sei um local Onde tenha Bastante óleo Mais fácil Eu tenho medo De chegar ao ponto E ter algum dinossauro Terrível Gente Eu vou voltar Nossa Nossa Eu fiquei com medo Aqui agora Ali é escuro Nossa Que medo que me deu Não volto ali mais Só se for Sei lá Com alguém Quando eu tiver Com alguma roupa De mergulho Eu encontrei Um mosasauro Uma vez Olha aí Fica escuro Quando a gente desce Pra caramba Fica escuro E o medo De acabar morrendo Ali Eu tô com algumas Coisas aqui Que não é pra Perder não Nossa Amei Ô tubarão Tubarão Já encontrei Um inimigo Aqui à vista Yes Tubarão O primeiro tubarão Que eu encontro Pra brigar Com o meu Opa Tem dois tubarões Sai fora Dois contra mim Não Um só Seria uma boa Mas dois Ah aqui ó Um tubarão Vem cá Ih Dois tubarões Por que quando vem um Vem dois Vem três Vem quatro Vem mil Deixa eu ver se eu consigo Matar todos Nó Três tubarões Uh Eita gente Oh Consegui matar Yeah Tô matando Tô matando Geral Opa Matei Matei uma renca Eles tão tentando Me matar aqui Se eu ver que chega Chegou na metade do sangue Eu não consegui matar Não Vou vazar daqui Vou vazar Porque esses É Nossa Que isso Vem um Vem todos Vou me dar bastante sangue aqui Bastante sangue E também Eu quero me dar velocidade E Ataque Demage Nossa galera Vaza daqui Puxa Tô morrendo Ah não É porque eu Eu aumentei bastante ali Cê é louco Saí daqui Galera Os bichos Não cansam não Os bichos Não cansam não Vou ter que ir Lá perto do Mozassauro Qualquer coisa O Mozassauro Me ajuda Nossa Vou ter que fazer Um local Urgentemente Pra proteger Eles Urgentemente Mesmo E aí Moza Dá um Help Bom Deixa eu ver Se eu consigo Fazer a cela Pra ele Eu quero Fazer a cela Vai me ajudar Prontinho Galera Eu não vou fazer Essa plataforma Aqui Porque ela é Muito cara É Eu preciso de Bastante ferro Não tem tanto assim Vou fazer aqui Pelo menos Esse aqui Eu tenho o suficiente Aí Terminou Bora Andar No Mozassauro Mozassauro Meu sonho Meu sonho Vai se realizar Ai Que lindo Nossa Vou dar Bastante velocidade Pra ele Porque ele é Muito lento Ele é igual O outro Olha isso Ai que lindo Vou matar Todos aqueles Que se cuidem Deixa eu ver Pra cá Cadê Que legal Alô Tubarões Cadê vocês Eu vim aqui Só pra matar vocês Nossa Ele é muito engraçado Pra nadar Ele é pesadão Gente Eu sinto aqui Que ele é pesadão Opa Achei coisa boa Não tem nenhum tubarão Aqui Tá de boa Tá valendo ali Galera Pera aí É Vira Isso Tem Óleo Aqui Eu quero óleo Aqui Ai Tem um tubarão Bem ali Galera Pera aí Deixa eu pegar o óleo Primeiro Aí Moza Moza Bora Bora Moza Bora lá Vamos matar aquele ali Ih Outro Moza Saur O que é isso Precio Saur Ai O Precio Saur Vamos matar O Precio Saur Ó Bora matar Hein Moza Matei muito rápido Você é doido E esse aqui Que não morre nunca Acho que eu tô Do lado errado Hein Deixa eu virar aqui Afi Difícil demais Ele não vira muito bem É igual o Ah O Rex Ai Vai morrer Vai morrer Afi Difícil hein Aí Vai morrer Morre Ae Consegui Gente Que demais Eu posso dar mais dano aqui pra ele Dois mil de dano Bastante velocidade Ah Uau Que namora Nossa Bastante sangue Bastante Peso É Dano extremo Muito sangue Uns duzentos mil aqui de sangue Pronto Nossa Tá forte pra caramba Eu vou subir aqui Eu vou subir aqui Porque eu Loguinho vou sentir Vontade De respirar Uh Bom galera Então é isso O episódio de hoje Eu tava querendo mais explorar Aqui o mapa Mostrar aí o Mosasauro Pro próximo episódio Eu aguardo que eu vou tentar Domar outros dinossauros Bem interessantes Aqui pra vocês Espero que vocês tenham gostado Hoje Hoje eu quis fazer algo Diferente aqui mesmo Nadando aí com o Mosasauro Mostrando aí o mapa Que tem muita coisa nova E diferente Pra vocês Tá Então é isso galera Não se esquece Daquele like Gostoso Compartilha o vídeo Nos vemos na próxima Um grande abraço E fui Vamos ver se vai funcionar Beleza Funcionou perfeitamente Agora eu quero que seja De manhã Não quero que seja